A Embrapa completou 48 anos e registrou em 2020 lucro social de mais de 61 bilhões de reais. A empresa investe em inovações para reduzir o custo e aumentar a produção. O uso de drones para contabilizar as mudas numa lavoura. A análise em tempo real por meio de um chip da genética dos tambaquis. Manejo de pragas, como o choque térmico nos frutos do açaí, para destruir o agente causador da doença de chagas. Uma pequena amostra das recentes tecnologias desenvolvidas pela Embrapa. Inovações que prometem reduzir custos e incertezas no campo, alavancar a produção e ainda facilitar a sustentabilidade do agronegócio. O empresário rural Cláudio Nasser é parceiro da Embrapa no projeto que neutraliza a necessidade hídrica dos grãos com o uso de bactérias benéficas nas sementes plantadas em regiões áridas. É algo extremamente inovador e adequado a busca do equilíbrio tão necessário para a continuidade da produção de alimentos nesse país. Para o Ministério da Agricultura, o Brasil precisa estar preparado para atender a demanda mundial pós pandemia. Para isso, quer aumentar a conectividade do agronegócio em 75% com a implantação de 15 mil antenas em cinco anos. Só com o incremento e a adoção de estrutura de conectividade é possível nós termos um adicional de algo em torno de 100 bilhões de dólares sobre o valor bruto do agronegócio brasileiro. Outra meta é priorizar a exportação de produtos com valor agregado como barras de cereais, shakes e rações adicionados com proteínas. Esse olhar que nós temos que ter na lógica de agregação e captura de valor sobre os nossos produtos, principalmente alimentos. e outra 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 initiatives. Vamos lá.